Quer comprar com anjo de uma forma fácil e segura? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Cara, ontem saiu o bugadíssimo, 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 tem que falar mais uma vez, bugadíssimo, a tal por desafio. Então pra você que quiser fazer, até comecei a fazer já aqui no Dual Topo e tudo mais, tá faltando ali algumas coisas pra fazer, mas pra você que quiser fazer, você tem 30 dias, você tem até o dia 21 de agosto pra concluir esse objetivo. E basicamente são 11 desafios. Você tem que fazer 4 gols com jogadores da Ligue 1, tem que vencer 3 partidas com pelo menos 6 jogadores da Ligue 1 nos titulares, tem que dar assistência com o meio campista da Ligue 1 em 4 partidas diferentes no Squad Battles, no mínimo na dificuldade profissional ou Rivals, daí vocês vão ganhar o atal. Mas o que eu tô recomendando pra vocês fazerem? Comprar o atal, porque você compra o atal e coloca ele no time, dessa forma você já consegue fazer esses outros desafios aqui, esses 3 de baixo, que precisam ser feitos com esse atal do Foot Birthday. Então você tem que fazer 3 gols chute colocado com o atal 87, que é o Foot Birthday, tem que dar 5 assistências com o atal Foot Birthday também, no Squad Battles ou no Rivals, e tem que dar assistência de bola enfiada com o atal em 4 vitórias diferentes no Squad Battles. Então aqui, em 4 vitórias, pelo menos vocês vão conseguir concluir esses 6 desafios. E aí depois que você fizer esse desafio, você vai ganhar o atal 91. Daí você vai trocar o atal Foot Birthday do time, que eu vou mostrar pra vocês, vai adicionar esse 91 e vai continuar fazendo esses desafios. Faça 3 gols fora da área com o atal Foot Classificação Geral 91, dê 3 assistências de cruzamento com o atal Classificação Geral 91, e você tem que fazer aqui também, faça gol e dê assistência na mesma partida, em 3 partidas diferentes, tem que dar assistência com o atal 91 em 12 partidas diferentes, do Squad Battles e jogar 20. Como você já vai estar com o atal Foot Birthday, você vai conseguir fazer isso aqui no decorrer das partidas. E aí o time que eu vou mostrar pra vocês, ele é eficiente, pra que vocês já possam cumprir também os desafios, do Alessandrini e também do Tavernier, que vão acabar aí na sexta-feira e no sábado, respectivamente. Então talvez você nem tinha a intenção de fazer esses dois, mas com o time que eu vou mostrar pra vocês, vocês já conseguem fazer os três jogadores ao mesmo tempo, né? O Alessandrini dá sete assistências no mínimo de dificuldade internacional ou no Rivals, com jogadores com quatro de drible. Tem que fazer três gols de vôlei também, tem que dar assistência de bola enfiada com atacantes, e tem que fazer gol com jogadores franceses em dez partidas diferentes. Vocês vão conseguir fazer. E o Tavernier, bem tranquilo também, a única coisa que pede de muito específico aqui no Tavernier, é fazer gol com jogadores ingleses. Então o resto aqui é só fazer gol com defensor, dar 15 assistências, dar assistência de cruzamento. Então vocês vão conseguindo fazer esses dois desafios, esses três da verdade, ao mesmo tempo. Antes de mostrar o time pra vocês, eu quero dar uma dica pra vocês aqui no Squad Battles, que uma delas é pra você, depois que cumprir ali os seus desafios, se ficar faltando pouco realmente, faz o glitch do Squad Battles, tá funcionando. Vou tá deixando aparecendo aqui no card pra vocês, um vídeo funcional, pra que você possa assistir e fazer, e dessa forma concluir mais fácil. E quando você for procurar aqui os seus times, apaziada, a menos que você seja uma pessoa que joga todos os jogos do Squad Battles, procure por times com menor entrosamento. Por exemplo, aqui ó, o time com menor entrosamento é esse aqui, que tem ali 45 de entrosamento, e a classificação geral é 76. Então vocês vão ver aqui o elenco, apertando aqui o triângulo, ou o Y, se eu não me engano, vocês estão vendo que o time é horroroso, tem muito cara bronze, o único cara bom que tem aqui é o Ronaldo e o Aubameyang. Então se por acaso você achar que ainda tá difícil, procura um mais fácil, né? Por exemplo, esse aqui, que o entrosamento é 70 e a nota é 74, o entrosamento é 60 na verdade. Você dá uma olhada no elenco, o elenco é bem ruim, tá vendo? Não tem caras muito bons. Joga contra esses times. Não joga contra time tipo esse aqui, ó, que o entrosamento é 100 e a nota é 90, porque você vai ter muito mais dificuldade com o time que eu vou mostrar pra vocês. E aí depois que você matou aqui esses dois elencos, no caso, por exemplo, que são os piores, você atualiza. Atualiza o elenco que vão vir elencos novos e mais fracos pra você fazer. Dessa forma vocês vão conseguir fazer bem tranquilamente, tá? Então eu vou mostrar agora o elenco pra vocês, pra que vocês possam fazer. Vocês não precisam fazer daquela forma. Tudo que vocês precisam fazer é utilizar jogadores realmente franceses, utilizar o atal na ponta, e durante o jogo, quando começar a partida, ou depois que você já tiver feito os seus gols com franceses, você faz ali uma, ou seja, três trocas pra jogadores ingleses, que dessa forma vocês já vão conseguir fazer também o tavernier. E aí desse jeito vocês vão conseguir fazer realmente bem mais fácil e bem mais rápido. O time em questão que eu separei pra vocês é esse. Se por acaso vocês não quiserem fazer essa defesa, não tem necessidade, desde que tenha pelo menos seis jogadores franceses. Então, por exemplo, se você fizer aqui do meio pra frente, o meio pra frente eu recomendo muito que vocês façam. Por quê? Porque aqui já faz cinco. Qualquer coisa você usa, por exemplo, um lateral francês. Seja aqui um Mendy, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou da Ligue 1. Você tem que utilizar seis, pelo menos, da Ligue 1. Então, por exemplo, você pode utilizar aqui um Kurzawa ou um Aguilar e aqui um Mendy, por exemplo, porque você tem que dar assistência também com jogadores franceses pra fazer os três ao mesmo tempo. Por que que é importante esses caras serem exatamente esses que eu tô mostrando aqui pra vocês ou serem outros franceses da Ligue 1? Por exemplo, pode ser o Mbappé. Porque você tem que dar assistência de bola enfiada, se eu não me engano, ou só dar assistência com o cara que tem pelo menos quatro de drible. Todos esses seis jogadores aqui da frente tem quatro de drible. Então, se deu assistência com qualquer um desses, vai contar esse objetivo já. Então, vocês podem fazer desse jeito. Aqui no ataque, só colocar o ícone, pode colocar desentrosado ou coloca ele de MAE, tá ligado? MAD, na verdade, que ele é ponta direita. Vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Esse time aqui tá saindo por 40 mil coins no PS4, 57 no Xbox e também no PC. O atal aqui, ele deu uma hypada na hora, mas agora já tá caindo porque a galera vai conseguindo objetivo. Então, eu recomendaria demais que você fizesse esse atal. Só fica de olho pra que quando você receber um atal, significa que você já chegou ao ponto de praticamente ter que trocar esse atal pelo que ele é atal 91. Então, é só nisso que vocês têm que ficar atentos e não tem realmente muito erro. Com esse time, vocês vão conseguir fazer os três ao mesmo tempo. Basta quando você fizer lá o seu gol com o francês, você compara lá os desafios que tem que ser feito, você troca aqui, por exemplo, depois que você fizer um gol com o atal, você não vai precisar mais dele, né? Depois que ele já fizer os objetivos com o atal e tudo mais, tem que ser três gols fora da área, coisa do tipo. Você coloca um cara inglês, coloca um trio de ataque inglês aqui pra fazer lá os objetivos também com os ingleses e fazer o Tavernier. Então, dessa forma, vocês vão conseguir de boa. Às vezes você fala, cara, mas essa zaga tá muito ruim. Mas dessa forma que eu falei, jogando contra o time desentrosado, pode ser essa zaga ruim do mesmo jeito que não tem muita dificuldade. E lembra sempre que você tem que jogar, no mínimo, na dificuldade internacional pra poder contar os seus desafios, tá? Alguns desafios podem ser feitos no profissional, mas joga sempre no internacional que você vai conseguir fazer todos ao mesmo tempo, sem se preocupar se a dificuldade tá na correta ou não. Fechou? Então, o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aí também no canal. Tamo junto demais, é nóis, e eu fui. Tchau, 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 tchau.